Olá, queridos amigos! Estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo passado, nós vimos a missão do povo de Israel no passado, que sempre as gerações conservaram a Palavra de Deus perante eles e o testemunho que eles deram. Vimos também como devemos ser cristãos nesses últimos dias, como devemos agir, como devemos usar a nossa influência. E hoje iremos ver alguns exemplos de jovens que foram uma forte influência para a época em que eles viveram. Essa história é uma história muito interessante, a história de um jovem menino que foi vendido por seus irmãos. Eu fico imaginando a tamanha aflição que ele deve ter passado naquele momento. José era um adolescente, um jovem muito amado por seu pai. José era mimado e ele precisou aprender do Senhor, precisou aprender agora em um momento que ele estava sozinho. Naquele momento angustiante, onde ele estava aflito, com seu coração apertado, ele podia ver as colinas em que a casa do seu pai estava. Neste momento de angústia e de aflição, José se lembrou dos deus de seu pai. Ele se lembrou das promessas que Deus havia feito e ele decidiu servir a ele. Ele decidiu ser um servo fiel para seguir o exemplo dos seus antepassados. E o Espírito de profecia fala que a experiência de um dia foi decisiva em sua vida. José passou de um menino mimado para um homem corajoso, um homem ponderado, um homem senhor de si. José então chegou ao Egito, foi levado e comprado por Potifar, o chefe da guarda do Egito. E lá ele começou a trabalhar e ganhou a confiança de Potifar. Vejam o que a Bíblia diz a respeito desse fiel servo. Em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 2 ao 4, diz o seguinte. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu Senhor egípcio. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. José conseguiu ganhar a confiança do seu Senhor. Os idólatras podiam ver que José tinha Cristo em sua vida. Veja que interessante esse texto, que está em Patriarcas e Profetas, na página 148, no parágrafo 3. A assinalada prosperidade que acompanhava todas as coisas postas aos cuidados de José não era resultado de um milagre direto, mas sim a sua operosidade, zelo e energia eram coroados pela bênção divina. José atribuía seu êxito ao favor de Deus, e mesmo o seu Senhor idólatra aceitava isto como o segredo de sua prosperidade sem par. José atribuía o seu êxito ao favor de Deus. Até mesmo Potifar podia ver que Deus é que operava em sua vida. Potifar colocou José como o mordomo de todas as suas terras, de todas as suas casas e de todos os seus negócios. Potifar só sabia aquilo que ele comia. E o mais importante, ele dava todos os créditos a Deus. Ele testemunhava do favor de Deus em sua vida para os idólatras do Egito. Amados, quantas vezes nós tomamos a honra para nós mesmos? Como podem as pessoas ver Cristo em nós se nós não falamos de Deus? José estava constantemente se referindo a Deus naquela casa. Por isso, é que as pessoas ao seu redor podiam ver que Deus estava em sua vida. Mas o propósito de Deus era ainda maior em sua vida. José foi provado, e está escrito que os anjos olhavam a cena com inexprimível ansiedade para saber o que José iria escolher. A esposa de Potifar o tentou para que se deitasse com ele. E a resposta que José deu é uma resposta que nós devemos seguir hoje. É um exemplo para as nossas vidas. Como posso eu cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Esse é um exemplo de tremenda firmeza, irmãos. Mesmo assim, para conservar a dignidade de sua casa, Potifar teve que lançá-lo na prisão. E lá ele ficou por um bom tempo. Mesmo sem merecer, lá José pôde aprender muitas lições. Depois de, pelo poder de Deus, interpretar um sonho, José teve a oportunidade de ser levado até o palácio. Lá ele teve mais uma oportunidade de ser usado por Deus. Após interpretar um sonho na prisão, José teve a oportunidade de ser levado até o palácio para interpretar o sonho do faraó. Lá, dando a interpretação, bem como a solução para muitos dos problemas que seguiriam, José foi posto como governador do Egito. Este era o propósito de Deus. Ele foi posto numa mais elevada posição e pôde ser uma testemunha para o mundo. Vejamos o que está escrito na página 152, no parágrafo 3 de Patriarcas e Profetas. Por meio de José, a atenção do rei e dos grandes homens do Egito foi dirigida ao verdadeiro Deus. Essa é a influência que devemos ter também, irmãos. José foi um exemplo. Vejam mais um texto. Está em Cristo Triunfante, na página 102, no parágrafo 2. Deus fez do aprisionamento daquele fiel jovem o meio de sua exaltação. Não tivesse sido por aquele ato maldoso da esposa de Potifar, José não teria se tornado nunca o primeiro ministro do Egito. Deus pôde usar o seu servo para salvar a nação de fome, salvar o mundo da fome. E Deus quer nos usar hoje também, para fazermos uma obra muito mais especial. Nós podemos ter os mesmos atributos de José. Só precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Outro jovem que podemos ver em sua vida que ele foi uma luz entre as trevas é a história de Daniel. Daniel decidiu ser um fiel servo do Senhor. Ele foi educado com princípios de estrita temperança, onde ele pôde desenvolver o domínio próprio. Por isso, Deus o abençoou com um dom de profecia. Um dom que é muito, mas muito especial. Daniel foi um fiel estadista. Homem que nenhuma posição poderia corromper. Por anos, ele atuou como um fiel administrador. E ele não cometia um erro em seu cargo. E logo no início de sua experiência em Babilônia, Daniel e seus companheiros decidiram ser fiéis a Deus, não aceitando ingerir os alimentos que não agradavam ao Senhor. Desde aquele momento, puderam testemunhar sobre os princípios de saúde que Deus nos deixou. Após isso, seus companheiros foram provados pelo fogo. Quando o mundo estava todo contra eles, eles foram fiéis. Foram jogados na fornalha. E o rei pôde ver que havia uma pessoa diferente dentro do fogo. Como ele sabia que era o Filho de Deus? Vejam o que está escrito no livro Profetas e Reis, na página 259, no parágrafo 5. Como sabia o rei pagão a que era semelhante o Filho de Deus? Os cativos hebreus que ocupavam posição de confiança em Babilônia tinham representado a verdade diante dele na vida e no caráter. Quando perguntados pela razão de sua fé, tinham nadado sem hesitação. Clara e singelamente, tinham apresentado os princípios da justiça, ensinando assim aos que lhes estavam ao redor a respeito do Deus a quem adoravam. Daniel e seus companheiros falavam do Senhor, do poder que ele tinha para os seus companheiros e para os outros governantes, os outros governadores, os outros líderes. Eles testemunhavam daquilo que viviam. Eles tinham uma fé poderosa. E eles queriam passar isso para as outras pessoas. Posteriormente, Daniel passou pela cova dos leões, onde no maior império daquela época, ele pôde dar o testemunho do poder de Deus. É muito improvável que, ao ser jogado na cova dos leões, alguém saísse vivo de lá. Por isso, foi um milagre tremendo e todo mundo pôde ver o poder de Deus. Continuando com outro exemplo de jovens que testemunharam longe de casa, nós temos a história da menina cativa. Ela teve o seu país invadido, foi levada como escrava para a casa de Namã e lá o seu Senhor estava com lepra. Ela falou para a esposa dele sobre o Deus Todo-Poderoso, do profeta que havia em Israel que poderia curá-lo pelo poder de Deus. Namã, então, decidiu ir até o profeta e foi curado depois de uma luta interna. E olhem o que é dito desta jovenzinha. Parece tão impotente, mas Deus pode usar até mesmo as crianças. Em Profetas e Reis, na página 125, no parágrafo 2, fala sobre ela o seguinte. Vocês lembram que no primeiro vídeo nós falamos sobre a missão do povo de Israel, que era de preservar e guardar os seus mandamentos e ser um exemplo, um testemunho vivo para as outras nações. Esta menina, esta jovem, conseguiu cumprir isto, mesmo inconscientemente. Queridos, nós também estamos num país estrangeiro. O nosso lar não é neste mundo, não é nesta terra. Nós precisamos ser um testemunho, precisamos mostrar com a nossa vida o poder que Deus tem. Nós estamos numa guerra e o inimigo está usando suas melhores ideias, suas melhores estratégias para nos derrubar. Vimos que os jovens, eles são fortes, já venceram o maligno porque preservaram a palavra do Senhor no seu coração. Por isso, irmãos, não podemos ficar dormindo. O que devemos fazer, então? Qual é o nosso dever? Deus pode operar poderosamente em nossa vida, assim como Ele operou na vida de José, na vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidinego e na vida da menina cativa. Vejam esse texto que interessante. Está em Profetas e Reis, na página 261, no parágrafo 2. Sua constante presença confortará e sustentará. Em meio do tempo de angústia, angústia como nunca houve desde que houve nação, seus escolhidos ficarão firmes. Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão. E em favor deles, Jeová se revelará como Deus dos deuses, capaz de salvar perfeitamente os que nele puseram a sua confiança. Não podemos perder essa guerra. O inimigo não está brincando. Devemos viver agora como viveram os patriarcas, como viveram os profetas. Eles erraram, sim, mas devemos aprender com seus erros, para que não cometamos o mesmo. Amigos, o inimigo sabe da força que os jovens têm. Por isso, ele quer nos destruir. E não podemos deixar que isso aconteça. Precisamos vencer essa batalha com a força do Senhor. Vamos marchar e nos unir para que possamos nos preparar. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Amigos, o inimigo sabe da força que os jovens têm.